É, olha eu de pneu novo, ó, ó a moral, pensa Será que eu fiquei bonita agora? Hã? Olha só que chique, hein? Tamo aqui na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, BR-116, Rodovia Regis, Pittencourt Cidade Gaúcha, região de Serras Um abraço galera, bom almoço, daqui a pouquinho eu vou parar pra comer um churrasco, hein? Meu amigo Osnia Oliveira ali não tava, rapaz, ele tá viajando Tá lá pra Nova Prata, Viranópolis Mas acho que na volta ele vai tá, viu? Daí eu vou passar ali, dar um abraço nele ali Ele me deu um boné, eu comprei mais dois E pô, vou ver o que que eu vou fazer com isso, viu? Já tem de chaveiro, tem os bonés, vou ter que fazer um sorteio, sei lá o que, rapaz V8 aí ficou bonitão, não ficou? O que cês acham? Chique demais, hein? Tem esse ali, tem esse aqui, ó E tem mais outro ali Valeu galera, até depois, um abraço, tudo de bom? Ficou chique no último, hein? Aê o Maruto, um abraço pra ti, Pia Aê, tá vendo? O blogava falar apelido eu lembro Ela pediu um abraço agora, o Maruto Um abraço aí E aí